Música Decide me errar e me deixa em paz Meu ciclimento eu não aguento mais Essa história vai ficar pra trás Vou dar uma banha aqui com os meus sais Ok flopô, meu crush vacilou Não fico mais, não quero mais, já era, demorou Vem se jogar, let's go, palé Não tem pra quem ficar, DT Não paga pau pra mané, cê sabe como é que é Aquele vacilão passou Lá bata não faz achar, não leva tiro no pé Só rosa, filho, que te traz amor Não paga pau pra mané, cê sabe como é que é Aquele vacilão passou Lá bata não faz achar, não leva tiro no pé Só rosa, filho, que te traz amor Vem se me erra e me deixa em paz Eu simplesmente não aguento mais Nossa história vai ficar pra trás Vou dar uma banha aqui com os meus sais Ok flopô, meu crush vacilou Não fico mais, não quero mais, já era, demorou Vem se jogar, let's go, palé Não tem pra quem ficar, DT Não paga pau pra mané, cê sabe como é que é Aquele vacilão passou Lá bata não faz achar, não leva tiro no pé Só rosa, filho, que te traz amor Não paga pau pra mané, cê sabe como é que é Aquele vacilão passou Lá bata não faz achar, não leva tiro no pé Não faz achar, filho, que te traz amor Let's go! Let's go! Let's go!